Eu tô pedindo pra vocês Eu prometo que a semana que vem eu arrumo um namorado pra ela Não, não quer agora Opa! Beleza! Rapaz, vamos só ficar olhando ou vamos estraçalhar logo essa mulher? Não vai dar, não vai dar pra estraçalhar não Não tô te entendendo mais, rapaz Você tá com um jeito tão suave, o negócio é massacrante, é pra cima e você tá... Não vamos mais... Mas você não era assim, rapaz Você só livrava a cara de padre e escocês O resto atacava, filho Vamos fazer um jogo limpo, franqueza? Franqueza Vamos matar o bicho nessa merda? Não, rapaz, não faz isso Mas tu vou explicar o que tá acontecendo Essas três garotas que tão aqui, lindas, hein? São minhas amigas, mas elas só topam fazer um programinha pra gente Se a gente arrumar um namorado pra Belarmino Vai pra Belarmino Quem é a Belarmino, isso? Quer conhecer? Ué, manda ver Belarmino Ai, meu pai Ai, seu povo Que isso, rapaz? Meu amor de Deus Por que você me arrumou um capo de telha desse, rapaz? Que isso? Pois é, essa é a Belarmino Entendeu? Ela é irmã dessas três aqui Mas ela só topa sair com a gente se a gente arrumar um namorado pra ela Tu podia quebrar esse galho Vai firme na Belarmino, vai Vai na Belarmino Eu que bebo, eu que enxaca a cara de mer e você que fica de força E você que fica fazendo pirulete Eu por acaso matei meu pai a soco, Dedece Então como é que eu vou atacar nesse lance aí, rapaz? De jeito maneiro Dedece Dedece Quando acabar o sonho, olha pra trás pro pesadelo Olha pra trás O que que é isso? Essa é a Belarmino É irmã dessas três beldades que estão aqui Nossa, parece a farfá de Piauí Não tô pra gatão É, pra você eu não sou gatão não Eu sou comandongo Ô Zaca Cê podia entubar essa Só que tu podia encarar esse lance aí E aguentar essa barra pra gente Não dá pra quebrar esse galho aí não? Cê está louco, eu prefiro ficar debaixo de uma jamanta Não, pera, pera, Zaca Cê é brugado, pôs amigos A gente te dá dez mandos, tá? Ah, é, bebê? E eu vou ficar com esse pesadelo a vida toda? É assim que cês são meus amigos, né? Pois é, meu pai, Vitor Mas não é horrível Cê diz que eu tô desanimado Tem que tá desanimado, rapaz Três aviões desses aí, ó Três beldades lindas Mas só topa sair com a gente Se a gente arrumar um namorado pra ver nas minhas É fácil, meu irmão Escuta, por que que você não pega essa aberração da natureza E não empurra pro Didi? É, o Didi Eu penso que o Didi é trouxa, rapaz Aquilo é cearense malandro Ele não vai entrar nessa nunca Olha, gente, é só usar de psicologia, pronto E aonde é a que ela mora, essa taripeda? Quem? Tu é burro, nego Mas tu é burro Mas, meu Deus do céu Sampa ignorância Psicologia, sabe o que quer dizer? É uma coisa assim, ó Vamos dizer Vamos dizer que ela vai ser Que ela é o novo tipo de uma mulher bonita Pronto Vamos dizer pra quem? O Didi Ah, é? É uma jogada Três de que ela é bonita É Ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita Ela é bonita E você sabe como é que é o Didi, é? Eles têm maneiro de querer tudo que tá na mão Da mão da gente Quer dizer, eles vão querer avançar em quem? Vai querer avançar na Belarmina Você tá na mão da gente Então ela vai, vai, vai estraçalhar Aí quando ele pegar a Belarmina, a gente Tá chegando, deixa eu ver aí Por favor, senta aqui Por favor, senta aqui Senta aqui, garotona Senta aqui, garotona Senta aqui, garotona Do meu lado aqui Bem fundo aqui Oh, beleza Vai cobrar da outra friqueza Olha, cobre, cobre, cobre em outro lugar Insisto, a desgastou vai esmorecer Larga a mulher e mora perto Olha Pela pergunta de confusa E Deus tem se fazer melhor do que isso aí Eu vou ser conservador Ah, mas você é tão maravilhosa Você é super acariciante Você tem um perfil grego Isso aí, gosto de Exu Venha meus graços, garotona Professinha Oi, licenciinha O que que é? Só um adendo Onde é que é achar a formiga atômica do desenho? Rapaz, sai pra lá Tirou aí daqui Sai pra lá Não se vê ou não? Vamos, meu bem Vamos Que vamos, meu bem Isso é pra lá o bagulho. O que que há? Acima de mim não. Amor, charmosa, linda. Você é muito bonita. Dou-lhe uma beijada. Benzinho, você não vem. Passa fora, pimenta malaguete. Vamos curar sua sonha. Eu tô aqui com o gadinho aqui, joia. Ela fala, pepetuda. Meu amor, sabe? Nunca vi coisa tão mais... Meu amor, vamos. Isso, sabe? Fala a laleza branca. Você já se for largar você. Eu vou largar uma coisa tão linda dessa, não é, meu amor? Muito bom. Continua, quer. Agora eu tô garotona. Lindona. Agora eu tô capuzo, eu tô capuzo. Joia. Joia, joia. Linda, 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 Linda. Sai pra lá, bota, sai pra lá. Ela é nossa. É nossa, ela é minha. Nossa não, é minha. É minha, é minha. Eu vi primeiro, eu vi primeiro, rapaz. Esse braço aqui é todo meu. Tudo bem, tudo bem. Não precisa, só queria falar um negócio a vocês. Não encosta não, não encosta não. Tá tudo bem, não vou querer a moia maravilha, não. É um novo tipo de mulher. É novo tipo. É novo tipo, garotona. Charmosona. Tá bom, tá bom, tá bom. Já que vocês vão ficar com um novo tipo de mulher, essa mulher bonita, eu vou levar as três bagulhas pra mim. Vambora. Eu preciso tanto. Tchau, 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 tchau.